Música Aqui vem os móveis para o quarto do Vicente Música Tivemos algumas insatisfações porque eu e Renato quisemos montar o quarto e nada deu certo A cor da parede não deu certo, a cômoda que a gente comprou não deu certo Aí estávamos tristes, mas aí a avó vai nos presentear um quartinho do Vicente Música É emoção decoupar o quarto do Vicente Agora vai ter um quartinho do Vicente Música Música Bom, eu vou apresentar para vocês o quartinho do Vicente Agora finalmente ficou tudo pronto Aí está aqui os móveis que a gente ganhou da avó Regina e do vô Beto Com os nossos brinquedos, isso aqui era meu da infância O quarto ficou azul, a gente queria verde, mas no final das contas acabou caindo para o azul Aí tem esse bercinho pequeno aqui que ele vai usar nos primeiros meses Nesse começo o bercinho vai ficar lá no nosso quarto, do lado da nossa cama E depois quando ele crescer a gente vai comprar um outro maior Música A poltrona de amamentação que eu vou passar muito tempo aqui Ainda bem que ela é bem confortável Piano que a gente ganhou do tio Daniel A gente reformou Espero que o Vicente brinque muito nele Música O que você está fazendo? Estou separando as coisas para a bolsa da maternidade Para levar para a maternidade Música Vou escolher essa touquinha aqui Que a Pisa Manola fez Para o Vicente sair da maternidade Música Hum, cheiro bom Música 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 Esse aqui é para sair da maternidade Música Vermelho Não, eu quero o outro Eu quero esse aqui, ó Mais divertidinho Música 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 Tadinho Música Música Tá aqui a mala do Vicente para a maternidade Agora ele pode chegar a hora que ele quiser Que já está tudo pronto Música 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 Música